Então, aqui mais um final de tarde aqui, hoje segunda-feira Eu vou estar até sábado, vou estar postando esses final de tarde E mostrando aqui o que eu vou fazendo E falando um pouquinho Mostrar aqui pra vocês, eu estou aqui esse finalzinho de tarde aqui Levantando essas paredes aqui do puxadinho aqui Vamos ver se termina logo Tem que cobrir esse pedacinho aqui pra poder Desenvolver aqui pra dentro Mas, deixa eu falar pra vocês Ontem assisti o documentário lá do canal NTD Brasil O segundo episódio Pessoal, a gente está num mato sem cachorro Num mato sem cachorro Então, um outro documentário sobre o PCC O Partido Comunista Chinês Nem se compara ao PCC lá do Rio Porque o trem é feio Nós estamos enrolados E se o L voltar aí A gente vai ter que orar pra Deus mandar logo o arrebatamento Que vai ser E vai ser